Mano, não, velho, o que é isso? O que é isso? Então é o seguinte, eu tô aqui nesse vídeo pra fazer uma trollagem bem legal com a multi E é o seguinte, já vai deixando seu like aí porque vai ser muito engraçado Galera, eu tô aqui no mapa de parkour Que eu peguei qualquer mapa, sério Primeiro mapa que apareceu, eu peguei só pra falar que eu vou gravar um vídeo de parkour com ela E o que que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar esse bloco aqui, que é o bloco invisível E eu vou colocar aqui, eu vou falar que eu vou ser do diamante e ela vai ser o de ouro E então, eu vou colocar algumas barreiras pra me ajudar E algumas barreiras pra atrapalhar ela Então tipo, eu vou poder passar o parkour aqui de boa Olha lá, eu vou colocando aqui algumas coisas Mano, eu não vou nem, ó, já vou botar tudo Pra eu nem precisar cair Ficar bem na frente dela Nossa, ela vai ficar muito brava Galera, esse bloco invisível é muito legal Tá, deixa eu colocar aqui, mais aqui, mais aqui Eu vou colocar tudo pra poder passar bem rápido E eu tô procurando o lugar que passa Mas tudo bem, tudo bem, tudo bom Aqui assim, aí a gente coloca pra gente poder vir na escadinha Na escadinha, beleza Agora aqui na outra escadinha Ó, vai ficar muito fácil de passar, galera Ela, não, ela não pode nem ver Eu tenho que pular só pra te sortar Porque nem pular precisa direito nesse parkour Mas beleza Nossa, parabéns, Julia Você caiu no... Mano, eu caí no próprio negócio que eu fiz Mas tudo bem Tá, já deu aqui Eu vou fazer tudo Não quero nem saber Eu não vou cair nenhuma vez esse parkour Ah, que isso Que isso Já cai aqui embaixo Beleza Deixa eu ver se esse bagulho é grande Galera Hum, eu não vou fazer tudo com vocês aqui não Porque senão vai demorar muito tempo Deixa eu ver Mas eu acho que não é muito grande não, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou ajudar o... Colocar mais fácil no meu parkour E mais difícil do dela Eu vou colocar alguns blocos na frente Pra ela não conseguir passar Principalmente aqui no final Quando a gente estiver quase passando Quase chegando Isso se ela conseguir chegar até aqui, né, galera Mas isso é só pra irritar mesmo A corrida não importa É só pra trollar ela mesmo Eu quero ver qual vai ser a reação dela Sério Nossa, eu tô muito ansiosa pra ver o que ela vai fazer Eu vou terminar de mexer aqui no meu parkour Né, né, né E eu já caio, mas tudo bem E já volto, beleza? E eu já vou ligar pra ela também Então quando eu voltar Eu já vou estar com ela na calma Vamos lá Muti, é o seguinte É o seguinte É o seguinte Tá viva? Tá viva? Tá viva? Tá viva? Tá viva? Tá viva? Tô bem viva Tá viva? Tá viva? Então eu vou ganhar de você na corrida de parkour Não vai não O que é isso? Vai me bater agora? Eu não fiz nada Fala, galera Mudeu disponível Não, aqui não tem intro, não Fala, galera Mudeu disponível É isso aí Entro Já disse, ó Enfim Aperta os botãozinhos Pronto Apertei os botãozinhos Não aperta o último Mano Tá escrito De todo tamanho Pra você não apertar Por quê? Não Não, eu não vou falar nada Eu não li Eu não li o que tava escrito Vai, comecei já Ah, o quê? Como assim? Não é esse aqui, né? Não, esse aí não tem ninguém Porque é aqui, ó Ouro versus diamante Que eu vou ser diamante Eu sou diamante Não, você é ouro Sai daqui Sai daqui O vídeo é meu Você vai pro ouro Que chato Tá bom, vou ganhar Você vai pro ouro Tá bom Tá bom Eu falei que já podia Aí Pode voltar, por favor Nossa, que parada é essa? Eu vou contar aí, ó Ó, ó Não, não, não Que isso? Ó, eu vou ensinar como é que conta Tem que contar a partir do 4 Então, assim 4, 5, 6 Ah, parada A gente vai bater Terminou? Vai ficar quietinha aí Terminei Ai, meu Deus do céu Vai logo, ó Vou contar em 3, 2, 1 E valendo Ó Demorou? A culpa não é minha Se demorou, hein A culpa não é minha Se demorou, hein Hum Você vai ver Eu vou ganhar aqui Facinho Mano Então, caiu já? Não, não caí não Tá difícil aí? Eu fiquei na casca da banana Porque é o meu amarelo Entendeu? Ai, tem banana Ai, caramba Tá difícil aí? Tá dificinho Calma Que pena Ó, já tô Já tô aqui em cima, hein Tu tá aí ainda? Não, véi Como é que tu chegou aí tão rápido? Não é possível Ó, já cheguei Ó, já vou pra segunda parte Não tá não Não tá não Não, não pode ser Calma Não pode ser Não pode ser Ah, você vai ver Cantinho, cantinho Ah, não acredito, velho Não vou cair de novo não, né? Ai, aqui Aqui E ó, acho que você vai cair, hein? Não Eu tô passando, hein? Nossa senhora, não pode ser Não vou cair, não Nossa, achei que você foi melhor Parcury, que palhaçada é essa? Que palhaçada é essa, hein? Que droga Nossa, eu vou passar pra terceira parte já Passei pra terceira parte Você tá na primeira ainda? Mano, como é que... Peraí Como é que tu passou dessa primeira tão rápido? É impossível, véi Mano, não é Não tem nada de difícil nessa fase Pelo amor de Deus Aí é a primeira Essa escada aqui, véi Como é que tu passou daqui? Quer ver? Porque, ó Quando eu pulo pra cá Olha isso É como quando tu vai pular Tem uma parte que tu tem que... Mano, para de chorar Isso é muito ruim, velho Isso é muito ruim Não dá, não dá Calma Bota o Feromonas pra fazer isso daqui Pelo... Oi Que aleatória É o Feromonas Rei do parkour de sempre Ele não vai conseguir fazer isso daqui Ah, eu passei E é igual Ah, é? Beleza Aham Ó Mano, tu não vai conseguir passar no primeiro Que isso? Não, eu vou conseguir Eu tenho que conseguir, véi Eu tô aqui, ó Tô no terceiro, hein Caramba, peraí No terceiro? Ah, não Não acredito Mano, tu caiu de novo Ah, não Ah, não Ah, não, véi Mano, tem até uma ovelha aqui comigo no terceiro E tu não tá O que é isso? Ah, cara, eu não acredito O que é isso? O que é isso? Sério mesmo? Uhum Vou ver ele aqui Ah, não acredito Tô fazendo companhia Porque tu tá toda atrasada aí Nossa, sério Tô tentando, juro que eu tô tentando É muito... Nossa, eu caí Eu caí Que bom Consegui? Aqui? Mano Consegui, tô no segundo Tá no segundo? Ai, caramba Vou te correr Vai, só vai Só vai pra cá Caramba, droga Calma Aqui já ferrou o rolê Viu? Nossa, tá muito fácil isso aqui, hein Tá muito fácil Não, mano Esse das escadas aqui é mó difícil Como é que tu passou tão rápido? Calma pra cá Mano, esse é o mapa de parkour mais fácil que eu já fiz Juro Mano, como você tá aí ainda? Eu quero... Ai, meu Deus Boa, tô no terceiro Tá no terceiro? Que isso? Ué Mano O quê? Eu caí no último bloco, velho O que era... Eu já tô no quarto Eu caí no último bloco, velho Tipo, mas eu pulei certo Tipo... What the fuck, velho Juro Tu pulou certo? Sim, calma Não, tem que dar Calma, pera Acho que eu devo ter... Ih, não sei não, hein Calma, deixa eu vir aqui Ai, ai Nossa, tá muito fácil Eu já passei Eu tô no quinto já Agora vai Confio Aqui Boa, boa Vai, quero ver Quero ver Agora Mano Não, velho Que isso? Que isso aí, meu? O que é isso? Hã? O quê? Não dá pra passar, meu Não dá pra passar Dá sim Eu passei Não Mas, mano Eu bato de cara numa parede Tem que pular pra outro lugar Como assim? Tu bate de cara numa parede? Tem a escada Sim, a escada Só que a escada Antes da escada tem um... Tem parede Eu vou tentar pela terceira vez Vou tentar pela terceira vez Tá ficando maluca, sério Eu vou tentar pela terceira vez Isso aí é choro Isso aí é choro Ah, beleza É sério Pra mim, você tá só chorando aí Eita Ai, mano Tô caindo Eu tô caindo sozinha aqui Mano, eu não consigo chegar lá mais agora Legal Como não, velho Eu passei a mesma coisa Não, eu não consigo nem chegar na parte que eu não consegui fazer Calma Aqui 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 Boa Não, mano, ó Eu tô aqui no bloco Ó Aí eu vou pular na escada Vai, pula Tô vendo aqui Ai, velho Como você não conseguiu pular nessa escada? Juro Mano, eu apertei shift E a escada não pegou Mano Não, eu juro, cara A escada não pega Isso é muito ruim em parkour Como assim? Olha, eu já passei aqui do quinto já Já tô no sexto Tudo aí Olha, a escada não pega A escada não pega Como que não pega? Véi, tá fazendo sacanagem Essa desgraça de jogo Eu já tentei três vezes, mano E não foi Cara, é a terceira vez que eu tento Não, eu tô zoando agora, velho Que isso? Eu faço... Mano Que isso? Vai dar range agora? Mano, olha isso Tem um bloco na frente Júlia Vai dar range agora Mano, tem um bloco na frente, velho Não tem como passar Ah, tu foi pra outro bloco? O que tu fez? Eu não Mano Mano Eu tô ficando braba, velho Por que que eu não consigo passar E tu passou? Tipo, assim? Mano, foi muito fácil Eu passei de primeira nesse Tá difícil O que tem que ter tão difícil aí? Mano Ai, ó Já tô lá na frente, hein Ó, já tô no oitavo já Mano Não tá conseguindo passar Esse aí é qual? É o segundo ou terceiro? É o segundo Mano Eu vou ganhar muito fácil Velho Não passa o terceiro, cara O meu tá muito bugado Não tem nada de bugado aí Oi Sim, sim O mapa tá errado Não tem nada errado nesse mapa O mapa tá bugado, sim Tem nada de errado nesse mapa Por que tá voando? Não tem nada de errado nesse mapa Só uma barreira ali Que? Nada Olha pra mim Uma barreira Olha aqui pra mim Não, espera que eu vou conseguir Espera Ai, eu consegui Ai, eu consegui Pula aí agora Vai, quero ver Agora sim você consegue, vem Ah não, velho Ah não Trolado, hein Trolado Ah não Ai, ai, ai Dá um oi pro vídeo Dá um oi pro vídeo Vai ter muita volta O que? Volta? Vai ter muita volta Valeu por avisar Que aí eu não caio na tua volta Ah é? Beleza Tu não vai nem perceber Ah é? Ah é? Eu não vou perceber É Vai Galera, não esquece de deixar o like Nossa, que chata, velho Não passa no canal dela Que não vai tá na descrição Nossa, mano Que chata Eu tentando meia hora Eu tava me estressando já Com essa palhaçada Tchau Ai, da minha mãe Deixa eu fazer o rolê Não vai bater nada Não tem corrida nenhuma Tem que quebrar tudo Essa palhaçada Ai, então quebra aí Ai, meu Deus Deu e rei de novo Não, desista Desisti, olha Olha o que eu faço Não, eu não vou dar tchau Espera, agora tu vai esperar Olha o que eu faço com esse teu mapa lixo Olha o que eu faço com ele Nossa Nossa, vai explodir o negócio Olha o que eu faço com teu mapa Olha o que eu faço contigo Que isso Que isso Nossa, beleza Que vingança Nossa Nossa, e olha o que eu faço Tchau Nossa, e olha o que eu faço com teu mapa lixo Nossa, e olha o que eu faço com teu mapa lixo Nossa, e olha o que eu faço com teu mapa lixo